Joey, iniciarei o concerto do seu Mega Drive, o problema desse aparelho está sem cores na imagem, farei uma demonstração, vou mudar o sistema de cor, PAU-M, PAU-N, NTSC, o mesmo acontece na saída RF, o canal 3, o sistema tem cor, vou desmontar e já volto com o próximo vídeo, aparelho desmontado, encontrei os parafusos soltos, falta um parafuso do slot, dá para ver que o circuito integrado CXA1145 foi ressoldado ou trocado, seguirei com a desmontagem, aparelho completamente desmontado, o gabinete inferior tem bastante poeira, agora vou trabalhar na placa, iniciarei a manutenção da placa, deu para ver que ela foi muito mexida, então de fato o circuito integrado ou foi trocado ou ressoldado, não dá para ter certeza, o cristal a mesma situação, então vou mostrar o outro lado da placa, aqui é possível perceber, muitos pontos com ressoldagem, a placa foi muito mexida, A placa está pronta e olha como ela ficou bonita, chave power, reset e o potenciômetro do volume foram restaurados, antes o potenciômetro não funcionava, agora está funcionando 100%, os conectores DB9 tiveram os terminais limpos e alinhados e olha que diferença como ficaram bonitos, a placa foi completamente limpa, agora não tem mais oxidação, reparem nos terminais dos circuitos integrados, ela ficou impecável, adicionei pasta térmica aos reguladores de voltagem, o slot foi limpo e agora vou mostrar o outro lado da placa como ficou, olha como ela ficou bonita, agora todos os pontos de solda estão limpos, refiz todas aquelas soldas que estavam mal feitas e agora elas estão muito bonitas, olha que diferença, agora sim a placa está dentro dos padrões, então vou montar, a placa está pronta, dissipador de calor instalado e agora farei a limpeza dos gabinetes, gabinetes limpos, ficaram impecáveis e agora vou instalar a placa, aparelho parcialmente montado, todos os parafusos da parte interna estão em seus devidos lugares, aparelho bem completo e agora vou fechar, equipamento conectado ao televisor, sistema através das entradas de vídeo composto e antena no canal 3 BHF, o sistema de cores é o original do aparelho INTSC, darei início aos testes de funcionamento utilizando o meu cartucho Street Fighter, imagens são perfeitos na entrada de vídeo composto e perfeitos no canal 3 BHF, olha que imagem linda, o treinamento perfeito, chave reset funcionando, ficou excelente, o próximo cartucho, o próximo cartucho, A qualidade de imagem e som das duas saídas estão perfeitas, muito bom. Direita, esquerda, para baixo, para cima, botão A, B, C e pause. Todos os comandos do controle funcionando perfeitamente. A qualidade de imagem e som das duas saídas estão perfeitas, muito bom. Agora é o mesmo teste no canal 3VHF. A qualidade de imagem e som das duas saídas estão perfeitas, muito bom. A qualidade de imagem e som das duas saídas estão perfeitas, muito bom. A qualidade de imagem e som das duas saídas estão perfeitas, muito bom. Excelente, todos os canais de áudio funcionando perfeitamente, o aparelho não apresenta nenhum tipo de travamento ou falhas. Então é isso aí, espero que você goste do resultado final, agradeço a confiança por ter deixado o seu equipamento comigo, um forte abraço e fique com Deus. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti